A você, microempreendedor individual, a você que procura ser MEI. O Sebrae, em parceria com o Senai Centro Paula Souza, desde 2016, tem cursos na medida, como o que acontece aqui na Vila Leopoldina, Zona Oeste de São Paulo. Detalhe totalmente gratuito. O intuito é do que? Capacitação, mas não só capacitação de gestão, que é por parte do Sebrae, com duas oficinas, uma de finanças e uma de vendas, de marketing, mas com a capacitação técnica também desses parceiros. Esse público não fica só nisso, só em conteúdo de gestão ou conteúdo de capacitação técnica. Esse público também sai com incentivo de acesso a serviços financeiros, uma linha de crédito em parceria do Sebrae com o Desenvolve São Paulo, que seria o Juro Zero, bastante procurado também, para a pessoa que já sai e que, de repente, tem o auxílio de um consultor financeiro do Sebrae para montar esse planejamento financeiro e empregar esse valor de empréstimo. Três turmas para três cursos diferentes. Na sala de aula, logo de cara, turmas reunidas para aprender sobre finanças. Eu já fiz pelo Sebrae Senai polimento, hoje eu estou fazendo instalação de película, e junto com o Sebrae, o Sebrae também abriu muito caminho na área administrativa, na área de controle, de finanças. Esse aprendizado que nós temos aqui com o Sebrae é muito bom. Aulas teóricas e, claro, práticas, com quem dedica boa parte do tempo para ensinar. Esses cursos aí proporcionam ao aluno que está vindo para cá aprender várias sistemáticas de gestão, marketing, atendimento ao cliente, e até mesmo cuidados e normas técnicas com os veículos. O curso de películas, ele vai estar aprendendo tanto as técnicas de instalação, diferença de tipo de material, vai entender, a compreender quais são os tipos de películas, construção, quais funções de cada uma delas, para até mesmo oferecer isso, ofertar de melhor maneira para o cliente. Instalar uma película automotiva com apenas alguns dias de curso é possível. Ele consegue desenvolver todas as técnicas necessárias para esse trabalho, para essa instalação, e aqui nós temos todas as aulas práticas. Então ele vai ter muita aula de laboratório, onde ele vai conseguir desenvolver a técnica de instalação e aplicação.